O filho tem uma cicatriz também, logo que ele nasce. É o primeiro choro dele, a hora que é cortado o cordão umbilical. É a primeira vez que ele vê a luz, que ele é exposto à luz, que ele é exposto ao frio. E ele se acalma logo que a enfermeira te traz, naquele acolhimento, com a tua voz principalmente. Então essa cicatriz é uma cicatriz bonita. E essa cicatriz que eu tenho, por exemplo, na cesárea, que é uma cicatriz muito embaixo, mais ou menos desse tamanho. De dois filhos por parto de cesárea. E a gente pensa que está tudo bem, logo que tu vai para casa, longe da maternidade, daquelas enfermeiras que te auxiliam naqueles dias, e que tu acha que vai ficar tudo bem. Fica tudo bem, mas cada vez que a criança chora, você tem vontade de chorar também. E quase ninguém te conta isso. São expectativas, frustrações, uma maternidade idealizada, na verdade. Que tudo vai ser as mil maravilhas e realmente não é. A gente como mãe, a gente lida muito com frustrações, né? E cada dia é um dia, cada dia. Então, ser mãe, talvez uma cicatriz que fique, é ser mãe na dor, no riso, né? Nas tristezas dos filhos, nas frustrações. Nas tristezas dos filhos, nas tristezas dos filhos. Legenda Adriana Zanotto